Doze horas e vinte minutinhos, estamos de volta com o programa da comunidade. Vamos falar de cumprinhas. Você que está aí do outro lado, precisa comprar aquelas lembrancinhas ainda ali. Sobrou um dinheirinho ali meio que apertado, mas sobrou. Pois é, a gente vai falar sobre o último fim de semana. O último fim de semana antes que antecede ali o Natal foi movimentado no centro da cidade. Muita gente correu aí de última hora para comprar os presentes de Natal e os lojistas esperam aumentar as vendas em pelo menos 5%. É o que a gente espera. Precisa circular o dinheiro para a gente poder ver a nossa economia melhorar. Coloca na tela. Trânsito complicado em quase todas as ruas do centro da capital, mesmo com a ação dos agentes do Manaus Trans. A segurança também foi reforçada. A movimentação começou logo nas primeiras horas deste sábado. Mesmo com a crise financeira, muita gente foi às compras no último sábado antes do Natal. Tem que pesquisar e muito. Pode sair comprando de primeira não, né? Não, tem que pesquisar. Lojas de roupas e sapatos são as mais movimentadas. Essa aqui, por exemplo, acabou de abrir. Sapatilhas são vendidas a R$ 49,90. Preço promocional para atrair a clientela. A gente pesquisou mais ou menos dentro do que o pessoal busca e trouxe o produto mais ou menos dentro do que a gente entendeu que o mercado tinha uma situação boa. Foi o preço que atraiu esta aposentada. Porque às vezes o preço está lá em cima, mas o conforto não é lá, essas coisas, né? E é vice-versa. Então eu vou nos dois. Nesta outra loja também foi preciso baixar os preços para atrair os clientes. Aqui tem peças que vão de R$ 10,00 a R$ 69,90. A gente está conciliando os preços, fazendo pesquisa e aqui a gente encontrou mais em conta. O aumento nas vendas deve ficar em torno de 5%. Os lojistas decidiram estender o horário de funcionamento das lojas na semana do Natal até às 9 da noite. E a movimentação nos centros, nos shoppings da capital também não foi baixa não, viu? Uma movimentação bem, um comércio bem aquecido, bem intensa a movimentação. Mas apesar disso as compras caíram um pouco. Por isso os horários foram estendidos. Tudo para atrair mais os clientes, principalmente o pessoal que trabalha o dia todo. Tem que ir só depois do expediente, não está de férias e tudo. Então esse é o momento para aproveitar esse horário diferenciado nos shoppings da capital também. Coloca na tela. Correria, sobe e desce a escada. Tudo para agradar os clientes e tentar conseguir mais uma venda. Olha, a gente tem que ser simpático, né? Tem que ser preciso e simpático na hora de agradar o cliente, né? Porque hoje em dia eles são muito mais criteriosos, né? De achar um sapato para estar elegante no final do ano. Então a gente tenta fazer o nosso melhor todos os dias, mesmo no cansaço do final do ano. A crise fechou um pouco o bolso, mas não impediu de fazer compras. A Riosi saiu cheia de sacolas. Tem que segurar um pouco, né? Para poder fazer alguma coisinha. Comprar alguma coisa para a gente e para as pessoas que a gente gosta. Nessa loja de roupas em um shopping na Zona Centro-Sul, as vendas em relação ao ano passado caíram em até 5 mil reais. Porque o shopping está movimentado, mas dentro de lojas são poucas pessoas que estão entrando para comprar. Você vê muita gente em praça de alimentação, cinema, não estão vindo comprar por impulso. A galera que está vindo comprar agora, eles estão sendo cautelosos. Pois é, a movimentação está grande, mas a expectativa é que esse fluxo de pessoas aumente. Isso porque, segundo o SPC Brasil, cerca de 20 milhões de brasileiros ainda não compraram presente de fim de ano. Deixaram para a semana do Natal. A partir de segunda-feira até o dia 23, o shopping também fecha meia-noite. Sendo que no dia 23 nós antecipamos um pouco a abertura para as 9 horas da manhã, assim como no dia 24, só para as 9 horas e fecha às 6 horas da tarde. Justamente para que as pessoas, você pode perceber pelo movimento, possam vir com o horário estendido, tenham mais conforto, comodidade. E quem disse que o estoque foi reduzido esse ano? Nada. Os lojistas se prepararam. E para não ter prejuízos, os preços estão bem mais em conta. Nesse ano a gente está trabalhando com produtos mais acessíveis. No caso, enquanto o cliente comprava um par no passado, a gente está comprando dois, três pelo valor de um. Então o nosso estoque está bem preparado e nós estamos preparados com o grande movimento que antecebe essa data. Nesse outro shopping na zona norte da cidade, a movimentação também está grande. Mas a aposta aqui está na decoração e quem vem fazer uma foto nessa árvore de Natal com neve de espuma, acaba comprando. Para atrair o público, além das lojas e dos preços muito competitivos, a gente criou o show de neve, que tem encantado os clientes e tem atraído muito público aqui para o shopping. A crise nos proporcionou que nós possamos adquirir alguns artigos de luxo com um preço mais acessível. Então a crise adiantou para alguma coisa. Então no caso é pesquisar. É, no caso é pesquisar. E por aqui os horários também vão ser estendidos. A semana toda o shopping abre uma hora mais cedo e fecha às 11 horas da noite. Maninho, vê que horas é esse negócio dessa neve de espuma que eu quero ir lá também fazer uma selfie. Show de bola, achei impressionante aí. Acho que super criativo fazer isso acontecer, fazer essas neves aí caírem a neve, os floquinhos de neve caírem aí nas pessoas aí. Principalmente a criançada fica encantada, os adultos também, viu? Quem não quer ver neve o dia na vida, né? Ainda vou realizar esse sonho. São 12 horas e 26 minutos, você que está aí do outro lado, 3307-3951 e 3307-3952. Enquanto você fica sonhando com a neve, eu vou dar uma dica. Vem aqui comigo. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar na concentração e na memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe, ômega 3, só o da Divicon Pharma. Ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, não troca de produto, troca de farmácia. E você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de participar também pelo nosso WhatsApp 981 16 3529. Você viu que a gente estava conversando aqui com o prefeito Arthur Vigílio Neto, trazendo informações para você principalmente sobre a comunidade Cidade das Luzes, que foi aí, as famílias foram tiradas de lá desse local que é considerada aí uma invasão e área de proteção ambiental permanente. Pois é, ontem os moradores tentaram invadir de novo a comunidade, a Cidade das Luzes, né? Mas já foram expulsos. Quem vai trazer informação para a gente é o repórter Danilo Alves na tela. Fala, Danilo. Zé Márcia, é isso mesmo que aconteceu. Ontem, 30 pessoas, por volta de 30 pessoas, elas retornaram à comunidade Cidade das Luzes por volta aí das 7 horas da noite e tentaram permanecer no local. Mas a ROCAM foi acionada e hoje, por volta das 6 horas da manhã, eles foram retirados. E alguns já estavam aqui no acampamento que foi montado, foi cedido por uma empresária, mas hoje eles precisam sair do local porque a empresária pediu esse terreno de volta. E agora, nesse momento, está chovendo, né? Eles passaram aí uma noite, a última noite aqui no terreno e alguns estão preocupados porque realmente não tem para onde ir. A gente vai conversar aqui com um dos moradores. Bom dia. Como é que é o seu nome? Meu nome é Daniel e nós estamos aqui nessa situação precária e também aqui, quando chove, nós estamos aqui no último dia, quando chove, molha tudo, lama, criança na chuva. Nós estamos passando por uma situação mesmo, estamos vivendo aqui de doações, pessoas chegam aqui, vêm doar alimento, vêm doar pão, café, vêm doar as coisas que nós estamos precisando, né? E hoje nós estamos aqui no último dia, não temos para onde ir, se tiraram nós daqui, constantemente vamos ficar na rua, né? Que nem cachorro, não temos mais para onde ir, nós pedimos ajuda, que alguém faça alguma coisa por nós, governador, prefeito, que faça alguma coisa por nós, que nós estamos necessitando de ajuda, nós precisamos de ajuda. Já fizemos uma manifestação, já fomos na Câmara Municipal e até agora nenhuma resposta foi nos dada. A gente tem que mostrar, na verdade, a situação aqui hoje, a gente sabe que muitas pessoas que estão acampadas hoje, esse grupo realmente não tem para onde ir. A gente vai mostrar aqui só a situação de um dos barracos que foram montados, aqui é uma estrutura, um andanho, uma estrutura que foi montada que é para justamente fazer construção, foi improvisado aqui com uma lona. E como choveu muito agora pela manhã, Márcia, muitos desses barracos ficaram encharcados de água. Bom, a ordem agora lá na Cidade das Luzes, lá na entrada da Cidade das Luzes, é que ninguém entra e ninguém sai. A gente foi lá mais cedo e duas viaturas, tanto da ROCAM quanto da 20ª Companhia Interativa Comunitária, estão no local fazendo patrulhamento para ninguém entrar. A ação de desocupação completou aí duas semanas, né? Essa área aí, que tem 45 metros, estava habitada por barracos e lojas, principalmente lojas de material de construção, foram completamente destruídas. E agora a situação é essa. Eu volto com você no estúdio, Márcia. A gente traz aí informações do nosso repórter Danilo Alves. A produção está me trazendo uma informação. Qual é a informação? O que, Danilo? O que, produção? A área aqui é de 45 mil metros. A gente está trazendo, atualizando para você a informação que o repórter Danilo Alves trouxe para a gente. São 12 horas e 30 minutos. Você que está aí do outro lado, uma ótima tarde. Amanhã tem mais programa da comunidade, amanhã tem mais agora. E a gente vai ficando com imagens das compras de Natal aí. Vai ser esse assunto, viu, minha gente? Semana toda, que eu adoro Natal, a melhor época do ano. Um ótimo, uma ótima tarde para você. Amanhã tem mais. Um ótimo, uma ótima tarde para você.